o paredão falso finalmente está formado então sem demoras chega mais que eu vou te contar como foi a formação desse paredão antes de começar a cerimônia de formação do paredão o Thiago relembrou os prêmios que os emparedados desse paredão falso vão levar mas como eu já fiz um vídeo explicando tudo eu não vou repetir para assistir é só bater o dedão aí no card ou no outro link que tá na descrição depois o Thiago foi para casa e pediu para o anjo anunciar quem ele iria imunizar ele disse que queria que o anjo fosse autoimune para não ter que escolher entre Carla e Projota mas no final das contas ele decidiu imunizar o Projota depois o Thiago disse para o líder Rodolfo indicar um da Xepa e outro do VIP ele começou pela Xepa e disse que iria em uma pessoa que era incoerente e que não tinha lealdade ele escolheu a Carla e disse que a maior prova dela não ser uma pessoa leal era o Arthur ter imunizado Projota ao invés dela no VIP o líder indicou o João justificando que ele era o menos próximo do grupo depois começou o voto secreto o primeiro foi o Gil que votou na Pocah a fim de proteger seus aliados depois foi a vez do Arthur que foi na Juliette por ela ter votado nele na semana passada e por ela não ter curtido o monstro depois foi a vez do Caio que manteve o voto na Camila dizendo que os dois ainda estão em atrito já o Projota disse que iria no pro João mas como ele já estava no paredão ele resolveu ir na Thaís por ela ser a mais distante dele o que votou no Arthur dizendo que tentou se aproximar dele mas não rolou Carla decidiu votar no Caio por conta das palavras duras que ele usou no último jogo da discord Juliette votou no Arthur dizendo que ele foi incoerente com ela por ter colocado ela no monstro YouTube disse que não estava bem por algo que aconteceu antes do ao vivo ninguém sabe o que foi isso ainda e já com a voz embargada ela disse que é na Pocah por estarem distantes e também por tentar proteger sua amiga Thaís já Thaís decidiu ir no Arthur por estratégia a Dona Sara votou na Pocah por ser distante da cantora na sua vez Pocah foi no Fiuk por instinto João foi no Arthur dizendo não entendeu o jogo dele por último a Camila foi no Caio dizendo que ele tratava ela de forma agressiva e não deu por Arthur ele foi o mais votado depois o Thiago anuncieu contra golpe e Carla escolheu ir no Caio segundo ela por ele ter entendido ela mal já o João usou contra golpe para colocar Pocah ele justificou que ela era uma incógnita no jogo aí o paredão ficou formado com Arthur, Carla, Caio, João e Pocah em seguida veio a prova bate e volta que eram em três etapas uma das malas outros de notebooks e para fechar uma urna conforme eles fossem achando e avançando de etapa quem chegasse na última etapa primeiro e achasse a urna sorteada se livrava do paredão pelo sorteio Arthur foi o primeiro a jogar o Caio foi o segundo e a Pocah por último a Pocah foi a primeira a achar a mala certa e ir para a próxima etapa Arthur logo em seguida também achou e o Caio também não ficou atrás também achou e veio para a segunda etapa depois que ficou todo mundo no mesmo nível Pocah conseguiu de primeira avançar para a terceira etapa e também de primeira ela foi na urna correta e conseguiu vazar desse paredão falso antes do intervalo o Thiago explicou mais ou menos como vai funcionar o quarto secreto o falso e o quarto eliminado vai poder ver tudo que acontece na casa mas sem áudio igual no quarto do líder essa pessoa vai ganhar seis cards para ouvir as conversas com áudio tipo lanhal sabe cada card vai dar o direito da pessoa ouvir duas horas de diálogos ou seja no total a pessoa poderá ouvir 12 horas de conversa mas não foi informado quanto tempo essa pessoa vai ficar no quarto secreto depois teve o dedo duro e o Gilberto escolheu revelar o voto da Pocah que votou no Fiuk depois a Juliette escolheu descobrir o voto da Carla que tinha ido no Caio por último o sortudo foi o Arthur que decidiu descobrir o voto da Thaís que tinha votado nele agora o que resta é votar para escolher quem vai para o quarto secreto Arthur Caio Carla ou João então bora votar obrigado pela sua companhia seja membro e até a próxima